Muitas crianças carregam consigo desde pequenas o sonho de ter alguma profissão. É o caso do Pedro Henrique Pires de Moraes, que ele sonha em ser bombeiro desde pequeno. Ele está com seis anos hoje e a gente vai conversar com ele para saber como é que é essa vontade. Pedro, desde quando que você tem essa vontade de ser bombeiro? Desde um aninho. E como que você descobriu essa sua vontade de virar bombeiro? Tem um filme, o filme chama Prova de Fogo. É que um homem, primeiro uma mulher foi apostar corrida com o cara e bateu. Teve que chamar bombeiro, teve que tirar. Nossa, Deus. E depois, o homem ergou da mulher dele. Aí teve um incêndio, uma menina ficou presa lá dentro. Aí, né, tinha um médico aproximando da mulher dele e foi mudando, mudando, mudando. Ele foi lá no hospital e falou para o médico, se ele não afastar a mulher dele, ele ia ver, né. Aí, no final, ele casa com a mulher dele de novo. Aí acaba. E ele é um bombeiro no filme. Daí você, a partir do papel dele, você gostou daquilo lá e você acha que você quer ser bombeiro quando você crescer. E com essa paixão toda pelo Corpo de Bombeiros, o que você fez? Você mandou uma carta, então, para o programa do Valdes na Difusora? Aham. E como? O que você escreveu nessa carta? Não lembro, mas... Mais ou menos, assim? Você pedia o que na carta? Eu pedi que o meu sonho era conhecer o Corpo de Bombeiros, né. Só o que eu lembro. E aí, quando você foi chamado para conhecer o Corpo de Bombeiros, o que você achou? Me conta como é que foi o seu dia lá. Nossa, meu Deus. Eu vi o bote salvavidas de uma piscina de 7 metros. O chefe do bombeiro desce lá embaixo para ficar olhando os bombeiros mergulharem, né. Eu também vi, eu subi no alto do caminhão de bombeiros, joguei água, né. E andei uma volta no caminhão de bombeiros e liguei a sirene, né. Que legal. E, assim, nesse seu passeio com o Corpo de Bombeiros, teve alguma coisa que você... O que você gostou mais, assim, do passeio? O que você gostou mais de fazer? Veio o bote salvavidas. E teve alguma coisa que você ficou assustado, que te deu medo? É, de ver quando os bombeiros falaram que tinha uma cobra. Tinha cobra lá, né. Mas não tinha nada. Eles falaram que tinha, né. Agora eles caminham tudo, eles caminham tudo para a polícia, né. Ok. E depois dessa sua experiência de ter ido até o Corpo de Bombeiros, você vai... você continua com a sua vontade de ser bombeiro? Vai ser bombeiro quando crescer? Aham. E aí E aí E aí E aí E aí